Não dá nem pensar, dessa vez você não vai ganhar Fica só me olhando, aqui virando, apreciando o meu encanto É que eu fico muito bem, é que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém, estou com as famílias e as amigas Fica aí no seu lugar, bamba, chega desse barco lá pra bamba Hoje eu não vou para a bamba, não dá nem pensar Essa vez você não vai ganhar, fica só me olhando, admirando, apreciando o meu encanto É que eu fico muito bem, é que eu fico muito bem sozinha É que quando estou com alguém, estou com as famílias e as amigas Fica aí no seu lugar, bamba, chega desse barco lá pra bamba Hoje eu não vou para a bamba, só na frente eu quero passar Fica aí no seu lugar, bamba, 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 bamba Agora é só eu Então agora é só a Amanda, vai Agatha Vai Amanda Amanda Por que Amanda? Eu que chamo a Amanda? Amanda e Agatha, então agora é a Agatha que tu vai cantar, então canta Agatha Vamos lá, agora é o som da Agatha Como é essa? Não adianta, enfim, não, não é essa Se você me ama bem, é assim? Que de mim quer? Sabe quem é nossa? Não, a tia, a tia Sabe quem é? E uma vez de fazer Quem é que tu tá comigo? Ah, não Vai, beijo, beijo, beijo Vai Amanda, pode começar Vai Amanda Não adiantar, nem tentar Não adiantar, nem tentar Você já vê se vai ganhar Fica só me olhando Admirando Você vai colocar o meu Canto Aqui eu vi Não vai colocar o meu Tipo, é a gonna Não vai restaurar as bebe Fica nem sem Lugabamba Cheguei desse bláblá blá blambach Deixa eu parar Para frente Quero passar Essa é a primeira Faz a minha arvida A grande agassa Cuatro Ele é Deixa eu deixar a cabina aí Vai te rila De papo Vem que é Você me ligar Vai ouvir Oxi A gente é lotada, foi ocupada só no sul Pegue, sai e volta Dória, volta que eu já tô de folga Tá bonito Mas tá cantando em inglês? Ó, que chique Tá bonito Não, 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 não. Bonito, gostei Agora é a Duda Vai lá, Duda Então vai Amanda, Agatha, quer dizer, vai Agatha Vai Agatha, depois vai Amanda Abonente, repa em inglês Amém. O que é isso? Só de baixo. Amém. A culpa é só a minha que você vai fazer sua comida agora. Agora sou eu. Porque agora eu vou te matar. Vê quem não para de falar mais que quer me fazer sua comida, sua comida, sua vez. Vai fazer sua comida, quer mandar em mim sou eu. Vai fazer sua comida, quer mandar em mim sou eu. Meu filho não se pode brincar. Quando eles quiserem, quando eu falar, você tem que me respeitar. Vai, agora eu resolvi, vem. Amém. Pera. Deixa eu ficar no sofá quieta. Eu faço a comida quando eu quiser. Agora quando eu quiser. Não querer tomar comida aí eu não vou. Mãe. Vem que para de falar. Pra mim fazer sua comida vai fazer você. Vai fazer você. Hoje eu não vou ficar muito dia aqui parada. Vai fazer você. Vai fazer você. Hoje eu só vou ficar no sofá quieta. Vai fazer você. Vai fazer você. Hoje eu já estou cansada de tanto fazer tudo. O que é hoje. O que é hoje. O que é hoje. Hoje o sábado e o bumbum já fiz toda sua comida. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Porque quem eu sou fomeu e quem mais ali sou eu. Mas tudo que é fomeu. Porque te abençoe. Batei o hora é no sal. Vai lá! Vamos lá. Não sei. Tem uma animação Mas todos me tornem Ape, ape, ape Ape, ape Ape, oé, ou Ape, aume Ape, ennape E, ei O, ei, ou Didei na reba Aten si A bookie takes far away, the other place, we know this way Not allowed, the funny only, crazy school A food on tender, a food for the baby, I love you Crazy school, a food on tender, a food for the baby, I love you This song is called You want to chant the song now? The song is called O que é isso? Manuê Manuê! 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 Manuê... É só no mar! É só não! É rápido, só no mar! Aê, show bonito! Mandou bem a Agatha! Boa, Miguel! Vai cantando! A espalha! Oh, sim. Está quem mandou ela! Quem andou a espalha! Quem andou a espalha! Quem andou a espalha! Quem andou a espalha! O meu filho, está maluco! A espalha! A espalha! A espalha! A espalha! A espalha! A espalha e a espalha! A espalha! Você não manda na espalha! Porque você tem que me explicar! Já que eu sou a sua mulher! Quando eu crescer não vou perder! Você que vai cuidar da casa, já faz esse dia que eu faço a comida. Hoje não vou fazer mais nada! Porque hoje não tenho mais tempo! Hoje sou escandetista, hoje sou escandetista, hoje sou escandeta, eu sou escandeta que o chefe está posso hablar de nada, Duke Joseph sou escandetista, hoje sou escandetista e sou madre porque eu sou escandetista, hoje sou escandetista, onde o soninho não vou parar de nada Show de bola! Que você não vai, vai fazer mais nada, agora você vai fazer a minha janta, que eu já fiz mais um dia pra você, agora vou parar de fazer a sua janta, porque agora tá sua vez, agora eu não vou mais fazer a sua janta, só agora no final, agora você vai ter que fazer minha, a minha janta. Agora já comecei a fazer a sua janta, agora a sua vez é, vem aqui, bagunça me come, porque agora vai me ajudar, agora você vai me ajudar. Mas quem manda em mim, sou eu, vai fazer o que eu mandar, sou eu, não é tudo eu, é tudo você, mas agora vai comer você, eu não quero comer, se eu quiser jogar flipai, eu jogo, se eu não quiser eu não jogo. Que eu não quiser comer, eu não vou ajudar, se eu não quiser fazer, vou fazer. Show de bola. Show de bola. É todo mundo ruim. Eu, só que mando na minha vida, se você quiser, manda nela, vai ter que me respeitar. Então vai, Duda, agora dá um pulão, vamos ver. Dá um pulão pra baixo. Hoje, não quero mais saber de nada, já fico com hoje. Hoje, a sua vez é fazer o pulo, amanhã, cada dia é uma vez. Pula, tamo. Já faz três dias. Vai dar um pulão, dá um pulão. Dá um pulão então, vai. Quem vai dar pulão? Pula, vai, pula. Não me levantou, dó. Aê, quem vai dar pulão? Vai, Amanda, pula. Eu não vou pular, vou passar. Ah, dá um pulão pra eu tio ver. Eu que vou pular. Então vai, quem quiser pular, pula. Eu pulo. Então vai lá pular pra eu tio ver. Não me levantou, não. Pule cada vez.